Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Bitcoin e de algumas altcoins. Mas primeiro, se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixe o seu like para ajudar esse canal a crescer. Para fazer essas análises eu vou utilizar a plataforma da Atani, lembrando que ela está com novas parcerias com outras corretoras como a Crypto.com, Bitpanda Pro, Liquid, FTX, Novadax, entre várias outras. E agora você pode acompanhar o seu portfólio também nessas corretoras através de uma configuração de chave API. Ainda não tem cadastro na Atani, o primeiro link na descrição desse vídeo vai ser para você fazer justamente isso e o segundo link vai ser referente a um tutorial completo onde eu ensino tudo da plataforma, inclusive como fazer essa configuração de API. Bom pessoal, aqui no gráfico semanal do Bitcoin vemos que o preço continua respeitando aqui o suporte desse fundo máximo. E aqui ele tem uma resistência que precisa ser rompida. Aqui no diário veja que o preço continua lateralizado justamente entre essa marcação e se o preço segura aqui nessa LTA, provavelmente ele vai romper esse canal para cima. Aqui no 4 horas a gente vê isso mais claramente, veja que a média de 200 serve como uma resistência para o preço e no dia 6 tivemos um trap para liquidar muita gente, no dia 7 outro trap também e hoje vamos ter uma definição mais clara se ele vai rejeitar essa média ou se ele vai testar essa LTA mais uma vez. E caso o preço rompa essa média aqui, o que eu considero uma resistência bem forte, nós vamos ver o Bitcoin entrando em uma alta. Então por enquanto o Bitcoin está só no momento de observação. Agora aqui no gráfico diário do Ethereum veja que ele continua segurando bem aqui o preço no suporte dos 1.700 e está com uma outra região de suporte aqui mais acima, formando essa região que eu considero importante. O RSI vem com um movimento de subida mostrando o interesse de compra pelo Ethereum. Veja aqui que ele está tentando romper as médias diárias, então ele precisa aqui fazer o rompimento dessa média aqui de 21 dias para fazer um movimento de alta explosiva em direção a essa média aqui de 50 dias. O que vai dar aqui em torno de 20% de valorização. Aqui no gráfico diário do BNB a gente vê que ele acabou rompendo a cunha para baixo e por enquanto está segurando ali no suporte de 287. Isso aconteceu principalmente devido a algumas acusações que a Binance recebeu, inclusive tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui no card. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso. E aqui nós podemos ver as médias maiores posicionadas acima das médias menores, indicando uma tendência de baixa. E por enquanto o que a gente precisa é aguardar mesmo para fazer um posicionamento adequado. Agora aqui no semanal da Cardano, veja que ela está tendo um momento bacana de alta. E nós tínhamos traçado aqui anteriormente uma Fibonacci. E todo o meu alvo está aqui concentrado nessa região entre o 05 e o 061 da Fibo. E também bem na média de 21 dias. Aqui no diário ela está com um movimento de compra bem expressivo no RSI. Então ela está sendo uma das altcoins com altas mais consistentes até o momento. E aqui veja que ela rompeu a média dos 21 dias. E se ela acabar rompendo essa média de 50, ela pode dar uma entrada muito bacana. Fazendo aqui movimentos de rompimento. Depois ela pode retestar aqui a média dos 50 para ir em direção aos nossos alvos. O que para o nosso primeiro alvo daria aqui em torno de 23% e para o segundo alvo em torno de 42%. Aqui no gráfico diário a Avax está acompanhando a nossa análise passada, né? Que seria ela romper esse canal de baixa, né? Fazer um reteste aqui na linha de tendência de baixa para depois subir. E se ela ultrapassar aqui os 26 dólares vai ser muito bom, né? Aqui no gráfico de 4 horas a gente observa mais força compradora aqui no RSI. Que vai batendo aqui essa região dos 47, 50 e que é uma região que a gente chama de zona neutra, né? Do RSI. E também está mostrando, né? Uma grande força compradora bem ativa na Avalanche. E mais um indicativo de que a gente pode acabar sim vendo o preço subir. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Não esquece de deixar o seu like e até mais.